Entrei no curso com, se me engano, foram 70. Mas ficaram pelo caminho, teste físico, teste, exame médico. Entrei no curso. Não me lembro quando foi, mas acho que foi em março ou abril. Sei que terminou em agosto. E entramos no cerimonial à tarde, era numa tarde, o sargentiante era o sargento Nonato. O cerimonial começou num dia, só terminou no dia seguinte. Caraca. Tudo isso porque queriam mandar embora o 01. E conseguiram? Não. Comandante Simonetti. Meu 01. Amigo. Fiel. Tenho a maior honra em ter sido aluno junto com o 01. O Simonetti. Assim como tenho honra de ter sido aluno com o Luciano, com o 11, o 27, o 18, o 19, o 07, o 06, o 03, o 01, o 10. Homens que suportaram coisas que depois eu, como instrutor, não vi suportar a mesma coisa. Não vi suportar. Caraca. Nós carregamos o 02 numa maca por dois meses. E ele foi embora. Caraca. Por dois meses, por dois longos meses, nós carregamos o 02 em uma maca. E ele foi embora. O tempo passou. A gente... O que fez com que nós... E o 27... Faltou o 27. Eu estou aqui pensando aqui qual que faltou. O 27, o santinho. O tempo passou. E nós éramos... Assim, o tipo de curso que... Tentavam desestabilizar a gente o tempo todo. Causar discórdia no curso o tempo todo entre os alunos. Mas nós chegamos a um ponto... Isso aconteceu na selva, quando nós nos unimos. Que nós nos unimos de tal forma que não conseguiam penetrar dentro daquilo do nosso propósito. E me lembro que... Quando nós estávamos na selva, fazendo uma caminhada do Igarapé... Da BIBV para o Igarapé Branquinho. Estava ali junto com a gente dois oficiais da aeronáutica, Mas o capitão Sampaio, que era o diretor do curso. E o capitão Velame, que hoje é o almirante Velame. Eles não aguentaram, não suportaram. E nós tivemos que tirar o mateiro. Porque nós já não estávamos caminhando. Nós estávamos correndo para cumprir a missão na base... Na BIBV número 3. Caraca. A nossa determinação era tão grande. Mas tão grande que a gente não parava. Eram 11 animais. 11 animais. Nos unimos. Nos unimos. Não conseguiu separar. Algo muito interessante foi que nós tivemos um dos... Eu creio que... Eu aprendi muito com esse cara. Eu aprendi muito com ele. Não só observando como ele agia, como ele fazia as coisas. Mas a forma como ele raciocinava, a maneira, a velocidade de raciocínio que ele tinha e a capacidade de criatividade que ele tinha. E que ele tem ainda. Que ele está vivo. Não perdeu. Eu tenho a honra de ter sido aluno do comandante Velame. E do comandante Sampaio. Estou mencionando os oficiais. Mas eu também tive a honra de ser aluno do Vanderlei. Do Grilo. Cara muito centrado. Do Rosalvo. Do Medeiros. Do Anderson. Do Farney. Do Olivetti. Do Pinheiro. Sub Hudson. Do Girom. Não importa o que os caras fizeram ou passaram. O que importa é o que eles me ensinaram. A vida deles não vem ao caso. Mas naquele momento ali, aqueles caras nos ensinavam. Quer seja na parte bruta ou na parte técnica. Eles estavam forjando homens que seriam colocados à prova. À prova. Na vida real. E um dos caras também que me chamou muita atenção. Que até hoje são meus amigos. Foi na época era o Tenente Santos Barbosa. E o Tenente Castilho. Hoje o Comandante Castilho. Cara que eu tenho. Assim. Uma honra muito grande. Porque foi esse cara que deu um start. Que mudou a vida da minha família. O Castilho. Ele mudou a vida da minha família. Junto com o Comandante Gebarros. Com o Almirante Monteiro. E o Almirante Tosta. Eles mudaram a história da minha vida. Mudaram a história da minha família. Porque você não consegue andar sozinho. Você. E o Castilho. Falou uma coisa para mim muito interessante. Hoje eu como pastor. Eu falo assim. Cara. Realmente. Nós temos que ter o dom da gratidão. Porque muitos pedem. Mas não voltam para agradecer. Aquilo que foi concebido para ele. Entendeu? Simplesmente passa no anonimato. Eu nunca puxei saco de ninguém. Nunca pedi nada a ninguém. E esses caras mudaram a minha vida.